Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Adriano e estamos mais uma vez aqui no Dirty 4 para a continuação do nosso evento semanal, Weekly Event, aqui em Michigan, Estados Unidos. Agora a gente vai para o stage número 4 em Avondale Byway. Vamos então para o stage número 4. Não se esqueça antes de assistir esse vídeo, eu vou deixar em card aqui para os primeiros stages do 1 ao 3. Então vamos lá para o stage número 4, com Lancia Stratos. E aí, 250. 200, over bumps. E aí, 6. E aí, 3. E aí, 6. E aí, 5. 40, through dip. Water flash. Right, 6, overrest, 150. Right, 6, overrest, 250. 200, overbump, 150. Right, 4, long, tight, keep in. Into, left, 6, don't cut. Left, 6, long. And turn, Q, left, 16. É, a gente não perdeu tanto tempo assim. Right, 5, 16. Left, 6, through dip. Right, 5. And left, 6, overrest, 150. Right, 3, 1. In, 200. Right, 3. Deu pra recuperar. Into, left, 6, 80. 100, overbump. Crest, 100, 80. Left, 6. And left, 4, 80. Right, 6. Into, left, 4, long. Open, keep in. Don't cut, 250. 200, overbump, 200. Right, 4, long. Keep in. Don't cut, 80. Right, 4, long. And right, 6, 80. Left, 5. Into, right, 4, long. Overbump. Into, left, 3. Don't cut. Vai, volta, volta, volta. Ainda bem que dê pra voltar rápido. Senão a gente ia perder mais tempo ainda. Right 5 And right 4 Out, outside, 60 Left 6, through dip Right 5 And left 6 Left 5, 60 Right 4, through dip Keep middle, over crest Left 5, 80 Keep right, over crest 110, over bumps 200, keep middle, over jump Cattle grip, 80 And right 6 And left 5, forwarding through dip Right 6, over crest Don't cut And right 6 Into left 3 Crest, 60 Turn, keep right, 60 Don't cut Keep left, over crest Left 5, 60 Left 5, 60 Right 4, through dip Keep middle, over crest Left 5 Left 6, don't cut And left 4 Long, 80 And right 6 Logs inside And left 5 40, through dip Right 6, over crest Right 5 Don't cut And right 4 Don't cut 60 Left 6, through dip Water splash Right 5 And left 5 And left 6 And left 6 Left 4 And right 6 Into left 5 60 Left 4 And right 6 Into left 5 60 Keep right, over crest 110, over bumps 60 Crest, 60 Turn, acute right 60 Post, outside Keep left, over crest Left 5, 80 Left 6 Don't cut And left 4 Long, 80 And right 6 And left 5 40, through dip Right 6, over crest 80 110, over bumps Keep left, over crest 60 Right 6 Don't cut And bump And left 4 And right 6 150 Right 6, over crest 150 Keep right, over crest To finish Tão terminando 4 4 53 4 53 805 Esse foi o nosso primeiro stage do vídeo de hoje O quarto aqui do evento semanal Nossa, que capotada ali no início, hein Que capotada, mas a gente conseguiu se recuperar e sem tomar punição Vamos ao leaderboard Acredito que a gente não vai ter Sexto colocado mesmo com uma capotada Ou seja, a gente poderia ficar ali lá no comecinho da tabela Mas infelizmente a gente não conseguiu por causa da capotada Então vamos agora para o stage número 5 Vamos lá Bom pessoal, agora a gente tá aqui no quinto stage No Lutter Forest Reverse Ao contrário então, Lutter Forest Esse já vai ser um stage mais curto 7.74 Bem mais curto do que os anteriores Vamos consertar o carro no stage número 5 agora Consertando o carro E o carro está bem avariado agora em relação à última vez que a gente consertou Vamos lá então Consertando, limpando aqui o chassi O power unit 18.14 com 23.44 no total Mas deu para consertar tudo E agora a gente está com o carro zerado Para a gente continuar aqui o rally E a gente vai continuar aqui o quinto stage No evento semanal Vamos lá 4 3 2 1 Go 200 Over bumps 150 Left 4 And right 6 In the left 5 Right 4 Long Don't cut And right 6 Don't cut 150 100 Over bumps Crest 100 80 Left 5 60 Right 4 Through dip Keep middle Over crest Left 5 200 200 200 Over bumps 150 Right 3 Long Keep in 100 Right 5 Keep left Over crest Jump Maybe Left 4 Through dip 60 Right 5 Left 3 Long Keep in 100 Left 5 60 Turn Q Right And right 6 Keep in 100 Left 6 60 Right 4 Tight Over crest Into left 5 60 Left 6 And left 4 Long 80 Post Outside Left 3 Long Keep in 200 Left 4 Long Keep in Don't cut 100 Left 6 Left 6 Left 5 Left 5 60 Turn Q Right And right 6 Long 100 100 Over bumps A gente está com 2 minutos de esteja e a gente já passou da metade, então esse esteja é bem mais curto do que os demais Uh, quase Uh, quase Oh, deu para segurar ainda, ainda estamos In 3 In 3 Boat Inside Into left 4 Long Over bumps Into right 5 Don't cut 60 Boat Outside Turn Open Airpin Left 100 Right 4 Long Tight Keep in Don't cut Into left 6 Right 5 Don't cut And right 4 Don't cut 60 Right 5 Keep left Over crest Jump Baby Left 4 Turn in 60 Right 5 Right 4 Long Don't cut And right 6 Don't cut 80 Left 5 Into right 4 Long Over bumps In the left 3 150 Right 3 Into left 6 150 To finish 3 minutos e 19 So now to the Marshall Esse stage realmente foi bem mais curto do que os outros 3 e 19 Aqui a gente quase capotou hein A gente teve alguns errinhos mas deu pra Deu ainda pra segurar Não apareceu o leaderboard Cadê o leaderboard não apareceu Então vamos lá então para o stage número 6 O último stage aqui do nosso evento semanal Com o Lance Stratos em Michigan, Estados Unidos Vamos lá então Bom pessoal agora a gente está de volta para o último estágio Do nosso evento semanal O last stage of the weekly event aqui em Mio Forest, Michigan, Estados Unidos 8.36 km 15 m de elevação entre a largada e a chegada 4 e 22 da tarde Vamos lá então Para o último stage aqui do nosso evento semanal Com o Lance Stratos em Michigan, Estados Unidos Vamos lá então 3, 2, 1 Go 200, over bumps 150, left 4 And right 6 To left 5 150, right 3 Into left 6 16, right 4 Don't cut And right 6 Don't cut 130, left 4 And right 6 150, right 5 Está muito perto das rochas Muito perigoso para o carro desse jeito Crest 100, 8, left 6 Don't cut And left 4 Long, 80 Crest 60 Turn, acute right 60, don't cut Crest 100, left 5 100 Keep right over crest 110, over bumps 110, over bumps 110, over bumps Left 4 And right 6 And right 6 In the left 5 Left 5 Into right 4 Long, over bumps Into left 3 Don't cut 200 200, over bumps 100 150 Turn, open hairpin right Don't cut And right 5 And right 5 200 Over bumps 200 Left 5 Left 5 Post outside Left 3 Long, keep in 300 200 For bumps 200 Left 6 Over crest Dip 150 Right 6 Over crest 100 Left 6 Don't cut And left 4 Long 80 Left 6 And left 4 Long 200 Left 4 Long, keep in Don't cut 100 Crest 60 Turn, acute right 60 Hope Outside Keep left over crest Left 5 150 Left 4 Long, keep in Don't cut 100 Left 3 long, keep in 100 Right 6 Don't cut And bump And left 4 And right 6 And right 6 And left 5 40 Right 5 Over crest To 50 Left 6 Over crest Dip Left 6 Through dip Right 5 Logs outside And left 6 150 Right 3 Long, keep in 150 Left 4 Over crest And right 6 And left 5 Right 5 Don't cut And right 4 Don't cut 150 Right 3 Long, keep in 200 To finish Vamos ver 3 minutos e 36 3 36 924 Terminamos aqui o nosso evento semanal, vamos ver agora a posição A posição A posição que a gente vai ficar na tabela no geral, vamos lá então Reader Board é referente ao estágio 6, Mio Forest, segundo colocado, segundo colocado, segundo colocado no início da semana, segundo colocado, vamos ver agora no resultado final, segundo colocado, será que dá para segurar isso? A gente teve 2 A gente teve 2 capotadas durante a, a gente teve 2 capotadas durante os estágios e o Copajute 999 com o Renault 5 Turbo conseguiu 27,09, 28,26, esse é o início da semana então, se você quiser entrar no site oficial do Dirt 4 durante a semana, você pode, é, você pode ver o resultado final ali Então, eu vou postar esses vídeos durante a semana, não vou postar na, diretão assim, é, os dois juntos, mas, durante a semana você pode acompanhar os resultados, então, aqui eu gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 21, eu fiquei em segundo, mas, pode ser que o resultado esteja diferente do que está aí Então, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo, os outros vídeos do canal, acompanhe também os outros vídeos do canal sobre Dirt 4, tem a playlist aí para você acompanhar E também, se você gostou, dê like, não se esqueça, dê like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, eu quero muito mil inscritos, pelo menos, pelo menos mil inscritos Então, muito obrigado a você que assistiu e até mais!